Faces, cabelos e itens grátis! Nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar todos eles de graça aqui no Roblox! O jogo se chama Catching Simulator, o mapa é esse bem aqui! Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento a Coutos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord! Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros! Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado! E se você quer aprender a conquistar Robux, entra no link do meu perfil! Então pessoal, dentro desse mapa, esse item sério é muito, muito, muito fácil! Você vai ver na parte que é o do Daily, bem nesse cantinho aqui, e vai ver o cabelo bem aqui, esse cabelo de anime super lindo! Para a gente pegar ele, tudo o que a gente tem que fazer é logar durante 5 dias dentro do mapa! Então começando aqui com o dia 1! Lembrando, tem pouquíssimo estoque, se não me engano tem só 50 ou é 30 de estoque! Então os primeiros 30 que entrarem aqui no mapa, fazendo a parte da Daily, vão estar ganhando esse cabelo bem aqui! Então você tem que correr para pegar esse cabelo, porque ele é muito, muito, muito fácil, mas vai estar bem concorrido, tá bom? Então corra para estar pegando esse cabelo aqui! E olhem só que da hora que ele fica! Ele só não fica com essas orelhinhas aqui, que é da minha personagem, mas ele vem com esse negócio em cima, e ele é vermelho, né? Atrás, é bem aqueles cabelos de anime, com a franjinha cor preta! Vamos agora para o Buy My Avatar, o mapa bem aqui! Então pessoal, já entrei dentro aqui do server, e se a gente vir aqui, pessoal, nessa mochilinha bem aqui, vai estar mais ou menos aqui, você vai clicar no GC! Você pode ver que tem alguns itens aqui, e eles precisam, pessoal, de conseguir passar as tiers, tá vendo? Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 e Tier 5! Pelo que eu entendi, a gente consegue estar ganhando moedas aqui! Então basicamente, você tem que ir juntando essas moedas, para conseguir estar convertendo elas ali nos itens, beleza? Mas o jogo é o seguinte, você vai vir aqui, olha, e estar criando ali o seu negocinho, né? Para estar vendendo os seus itens, como se fosse uma lojinha! E aí você pode colocar aqui, para estar vendendo o item que você quiser! Por exemplo, se você tiver algum item para vender, você pode estar colocando ele bem ali para estar vendendo, tá bom? É só colocar na opção do Publish! Pronto, agora eu coloquei aqui essa personagem para vender! E aí você pode colocar qualquer outro personagem! Por exemplo, esse menino aqui, olha, ele tem alguns personagens aqui! E acredito que isso vai fazer com que você comece a ganhar moedinhas, tá? Então, ó, Limited Time! Se você ficar aqui durante esse período de mais ou menos meia hora, você ganha uma quantidade de moedas! E aí, através dessas moedas, você consegue comprar o item! Você pode usar Robux, tá? Mas aí você pode também estar usando as moedinhas aqui do mapa! Então, por exemplo, olha, esse primeiro aqui custa 1.500 moedas, esse 2.500 e esse 6.500 e está para sair ainda mais dois itens! E acho que vai ter dominos grátis, hein, pessoal? Então, fiquem de olho aí no mapa para você também estar conseguindo pegar! Então, fiquem de olho no mapa para que você consiga também estar pegando algum desses itens! E, pessoal, aparentemente, esse gorrinho aqui vai estar disponível nesse mapa! Pelo que eu entendi, eu acho que ele ainda não está disponível, mas no futuro ele vai estar! Quem sabe ele seja um dos próximos itens grátis! O mapa é o Dance for You GC! Esse mapa bem aqui! Então, galera, esse mapa aqui é bem tranquilo! Tudo que você precisa fazer, coloca aqui na opção de dança para ficar fazendo uma dancinha! Vamos ver qual que vai ser dançinha de hoje, tá? É a do Peixe Louco! Você vai ver na parte do GC Story e consegue conferir todos os itens! Sério, são vários itens! Temos aqui, pessoal, algumas roupinhas, tá? Essa roupinha e essa! E temos também, pessoal, aparentemente, uma nova face muito fofa! Outras roupas e até um cabelo super lindo! E a gente precisa de conseguir usar e ganhar elas através da roleta! Só que, pessoal, vai estar saindo também novos cabelos! Deixa eu ver se eu acho aqui nessa partezinha bem aqui! Eu vou parar de dançar só para mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui vai estar saindo ainda novos itens e, aparentemente, vai ter face nova grátis aqui nesse mapa, pessoal! Uma face bem parecida com essas aqui que eles estão usando os personagens! Então, eu estou bem animada para a gente conseguir pegar essas faces! E, ah, sobre a roleta, é só você clicar bem aqui, olha, que você consegue estar pegando algum desses itens que eu mostrei para vocês! Ou até mesmo, tá pegando aqui, olha, você pode estar pegando essa partezinha do free! Todo dia que você entrar, você ganha algum prêmio! Ou usando esses pets que são muito fofos! O mapa se chama Raising a Rainbow Cord! E esse bem aqui! E tá rolando um evento nesse mapa, tá, pessoal? É só você vir aqui, ó, clicar nessa parte e colocar em Enjoy Event! Então, pessoal, vamos estar vindo na parte do Earn Free o GC! E tá disponível esse item bem aqui! E acredito que vai ter outros itens ainda disponíveis! Mas, pessoal, para a gente conseguir pegar os itens, é bem tranquilo! Tudo que a gente precisa fazer... Ah, aqui, ó, apareceu o outro item! A gente só precisa fazer que o nosso pet chegue ali ao total de 16 de idade, tá bom? A gente, na verdade, já precisa fazer 16 pets chegarem à idade de adolescente, olha, 16, tá? E esse daqui a gente precisa comprar 125 ovos! Os ovinhos ficam bem aqui na Egg Machine! Mas eles valem aqui uma quantidade dessas frutinhas! No caso, 920 pra eu pegar o próximo pet! E pra isso a gente precisa pegar essas frutinhas aqui! Igualzinho aquele mapa do Pet Simulator! Onde o bichinho fica aqui, olha, quebrando ali as frutinhas, né? Só que é uma versão mais fofa do Pet Simulator! E aí a gente começa a coletar ali a quantidade de frutinhas pra gente converter em ovos, tá? Isso é pra pegar o item de elefante, pessoal! E pra pegar o cabelo a gente precisa estar evoluindo os nossos petzinhos! A evolução é igualzinho daquele jogo, pessoal, lá do Adopt Me, tá? Então, às vezes eles vão ficar com fome ou algo do tipo e aí você vai ter que cuidar! Inclusive, ó, apareceu até um cocô ou rainbow aqui, eu não entendi pra que serve! Mas pra cuidar deles, eles vão parecer tipo assim, ah, tô precisando de banho! É só você clicar aqui nela e aí você vai limpar, e aí ela vai limpar e vai começar a aumentar a barrinha! Igualzinho, pessoal, o do Adopt Me, tá? É o mesmo processo! E aí você precisa fazer isso com 16 pets diferentes, tá? Pra tá ganhando o cabelo! E além disso, a gente também tem esses presentinhos, tá vendo? A cada um tempinho ali, 5, 10 minutinhos, você consegue estar pegando um desses presentes, que às vezes pode ser um ovinho ou mais dessas frutinhas, enfim, pessoal! Já vou conseguir aqui pegar, olha, a minha quantidade de berries que eu preciso, que seriam as frutinhas, e eu vou estar comprando um ovinho pra vocês verem como é que ele é! Beleza, pessoal! Ó, já cheguei aqui com as minhas frutinhas! E aí eu posso estar vindo aqui, olha, na Egg Machine e tá comprando! É só você vir aqui, vai esperar um pouquinho, você vai clicar aqui em comprar, vai fazer todo esse estroloso aqui e pronto, eu comprei aqui o meu ovinho! É só clicar bem aqui, olha, eu tenho já esses três! E aí, pessoal, esse foi o vídeo! Já deixa aí nos comentários se você também gostou desses itens e comente qual desses foi o seu favorito! E também aproveita e comente aí outras ideias de itens ou vídeos que vocês querem que eu esteja trazendo aqui no canal! Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!